Amanhã é decisão, meus amigos. Pra você atleticano e atleticana ligado aqui no canal Galutube, começa as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Amanhã, às nove e meia, no estádio Newton Santos. Adversário hostil, adversário pesado. Botafogo sempre encrenca o Atlético em torneios mata-matas, em dez disputas. Já são oito eliminações para o Botafogo e o Atlético passou duas vezes. Esse tabu tem que ser quebrado amanhã e vale lembrar que esse vídeo é um oferecimento do aplicativo OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo. Você já sabe, você encontra notícias atualizadas do Atlético, da sua seleção, do seu jogador favorito, além de gols, melhores momentos, estatísticas e também você pode acompanhar o jogo em tempo real. Então, não se esqueça, clique no primeiro link da descrição para você baixar gratuitamente o aplicativo OneFootball. O Atlético Mineiro, uma vez até morrer... O Atlético Mineiro tem desfalques de última hora para enfrentar o time do Botafogo. Trata-se do meia Casares, que foi diagnosticado com a possível conjuntivite na tarde desta terça-feira. E o substituto dele provavelmente vai ser o Vinícius, que disputa a vaga ali com o Luan, como esse homem, quando o Casares não está em campo. O Luan vem muito mal nos últimos jogos do Atlético, errando o pênalti, não entrou bem no clássico contra o Cruzeiro. Então, o Vinícius, com o gol contra a Chapecoense, ganhou o moral, disputou o jogo contra o Fortaleza como titular na Independência e deve ganhar novas chances para mostrar o seu futebol no duelo importantíssimo de amanhã. E o que esperar do Atlético aí, nesse confronto difícil contra o Botafogo? Lembrando que Gabriel, zagueiro do Atlético, emprestado ao time carioca, não vai jogar por força de contrato, mas temos os ex-atleticanos Eric e Diego Souza do lado do time carioca como principais destaques. Um Atlético que deve ir a campo da seguinte forma. Temos aí no gol o goleiro Clayton. Na lateral direita, Patrick, Hever, Igor Rabelo e Fabio Santos formam a linha defensiva de quatro jogadores. Na frente dele teremos aí, provavelmente, Jair com Elias, Vinícius com o camisa 10, meia armador. Nas pontas, Tchará, Otero e na frente, o Alejandro. Vale lembrar que na titularidade da camisa 9, Alves Negra, não está nada garantido o Alejandro, que vem um pouco sem confiança após alguns jogos sem marcar gols. Pode pintar aí o Ricardo Oliveira de volta por ser um jogo importante, um jogador com mais experiência e vai ter muito debate. Na enquete que eu coloquei na comunidade do canal para você votar, veja você mesmo aí que o Ricardo Oliveira sai na frente do Alejandro. Porém, por incrível que pareça, a maioria da torcida, mais de 1.500 pessoas votaram, preferem uma chance para Papagaio como titular amanhã. Esperar que esse time entre com vontade, com raça, com gana, que é o nosso principal reforço, é a atitude desses jogadores que não foi demonstrada no jogo de ida contra o Cruzeiro, não foi demonstrada no segundo tempo do jogo contra o Fortaleza, e a gente espera um time ligado, um time com foco, um time com raça, nessa competição aí que se tornou muito importante no segundo semestre do Atlético. Deixe aqui embaixo a sua opinião, é muito importante saber o seu comentário, deixe seu like no vídeo, que isso ajuda demais a alavancar o vídeo para outros telespectadores. Você que não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo para ficar por dentro de tudo o que acontece de relevante no seu clube de coração, e não se esqueça de visitar os nossos patrocinadores. Vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer aí todas as parcerias do canal Galutube. Eu volto amanhã com mais notícias do Atlético, Fique ligado aí que a qualquer momento eu estou de volta!